E aí, pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica de como colocar na sua tela inicial um atalho da caixa de entrada dos seus e-mails. Vem comigo, já dá o like, se inscreve e segue a gente para mais dicas. Então, para você adicionar a sua tela inicial um widget com a caixa de e-mails, você vai vir aqui na tela inicial, segura apertado, coloca aqui o widget e aqui a segunda opção, caixa de entrada. Coloca adicionar, coloca adicionar e então vai ser colocado aqui na sua tela inicial. É um atalho para que você possa ver os seus e-mails de forma mais fácil, ok? Espero que a dica tenha sido útil. Lembrando que eu coloquei aqui promoções, mas você pode colocar caixa de entrada, spam ou qualquer outra. Se gostou, dá o like e segue a gente para mais vídeos. Até a próxima!